Aquele que morreu pra me dar salvação Fica meu irmão, mais vale um dia em tua casa Do que em outras partes mil, meu coração se alegra Vou te adorar, vou te exaltar, seu nome vamos celebrar Eu quero entregar meu coração em teu altar Eu quero te adorar e em sua presença me alegrar Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos louvar ao Criador Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos louvar ao Criador Mais vale um dia em tua casa Do que em outras partes mil, meu coração se alegra Vou te adorar, vou te exaltar, seu nome vamos celebrar Eu quero entregar meu coração em teu altar Eu quero te adorar e em sua presença me alegrar Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Alegrei-me quando me disseram Vamos louvar ao Criador Alegrei-me quando me disseram Vamos louvar ao Criador Alegrei-me quando me disseram Vamos louvar ao Criador Alegrei-me quando me disseram Legenda Adriana Zanotto